Fala gurizada, beleza? Aqui é o Paulo Juto PC e eu já tava pra vocês mais um unboxing aqui no nosso canal, vocês já estão vendo aqui o H60 da Corsair, isso aqui é um sisteminha de watercooler selado, não precisa de manutenção, tirou da caixa, fez instalação no seu computador e essa aí usando a manutenção que você vai fazer aqui realmente é só de limpeza do cooler, do radiador, mas eu vou mostrando mais pra frente, então aqui a caixinha dele, certinho, Corsair H60, esse aqui é um modelo de 2013 pra cá se eu não me engano, final de 2013 porque já tinha um outro modelo mais antiguinho, mais quadradinho, esse aqui é mais moderno com as mangueiras diferenciadas, então pra Intel e pra MD, já especifica aqui na tela, aqui na tela, aqui na caixa, aí na lateral nada demais, aqui atrás mostrando os soquetes processados são processadores compatíveis, é compatível com todos os soquetes mais modernos, né? Então você vem 1250, 1556, 1366, vale já 2011, AMD AM2, AM3, AM3+, FM1, FM2, então todos aqui estão inclusos, né? Os mais modernos. aqui nessa tela, aqui nessa tela, tá mostrando aqui, é só um, é um, é um, uma noção de performance, por exemplo, é, eles pegaram um processador 3770K, certo? Um i7, é, e aqui tá falando que a, houver colocado a 4.6 GHz, ou seja, subiram bastante da frequência original, numa temperatura ambiente de 25 graus e, e numa carga de uso de 100% do processador, né? sei lá, usando alguma ferramenta de benchmark fixo pra isso, ele chegou numa temperatura de 61,2 graus. e aqui ele bota, Intel Box Cooler, que é aquele coolerzinho simplesinho da Intel, já deu um feio aqui, né? Tipo de erro, é, nem, 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 nem vale a pena mostrar de tão, de tão absurda que deve ter ficado a temperatura, que com certeza ficou. Então é isso, caixinha aqui de trás, mostrando em várias línguas aqui, sobre o que vem, conteúdo, aqui mais informações, mas o que interessa tá lá dentro, ele vem lacradinho, a gente vai também tá fazendo um vídeo ensinando a instalar, pessoal, porque, por exemplo, você compra o computador aqui com a gente, né? Estúdio PC, mas você não é obrigado a comprar o CPU Cooler, né? Lá no nosso tema monta-se o seu PC, vocês estão observando que é opcional, você compra se você quiser, tanto os processadores AMD quanto os Intel já são vídeos, a gente sempre vem com o Cooler Box, tirando o LGA 2011. Então a gente vai ensinar também, porque você compra o computador com a gente, daqui a um ano, dois anos, você fala, ah, eu quero colocar um watercooler, né? Eu vou, sei lá, vou fazer um overclock, né? Então, a gente ensina, você compra o seu watercooler, né? E já vai saber instalar. Vamos abrir a caixinha aqui. Aqui, um guidezinho aqui de informações sobre garantia adicional da Corsair e de outros produtos que eles têm. Tem um manualzinho aqui, muito interessante de ler, que vai te ajudar a instalar tranquilamente, vai mostrar que peça que você usa para a Intel, que peça que você vai usar para a AMD, mostrar e mostra a quantidade de peças que vem também. É bem fácil a instalação, né? Ele já dá uma ideia de instalação, o que você vai fazer. Não tem erro, certinho? Então, vamos tirar aqui. Conteúdo da embalagem, vem com fan de 12 centímetros, ou 120 milímetros, certinho. Aqui dentro do saquinho. Bacana? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Unbox nos mínimos detalhes. Tá aqui. Tem um CFM de 54, uma taxa muito boa, esse coelho é bem, ele é muito bom mesmo. Não tem LED, certo? Mas não deixa de ser bonito. Vocês estão vendo aqui, ele vem muito bem embalado aqui, né? Bem seguro. Deixar ele por último. Então, a caixinha, vocês estão vendo aqui, ele vem bem embalado, contra qualquer risco de forrada no caminho. Saquinho, com todos os parafusos necessários para instalação de diversos processadores, né? E soquete diferentes. De outro lado. Aqui a mesma coisa. Você vai usar para Intel, para AMD, né? Ele vai especificar para você também. Então, deixa aqui do ladinho. E vamos mostrar agora o H60 para vocês. Quem conhece o H60 antigo, de cara já repara a diferença aqui na mangueira. Mangueira muito mais espessa, muito mais flexível e muito mais bonita também. Tá vendo aqui? Bem, bem bacana. Radiador, 120 milímetros. Quando a gente fala que vai usar um fan de 120 milímetros, certo? Fan de 12 centímetros. O H100, por exemplo, ele é o dobro. Então, fan, dois fans de 120 milímetros. Totalizando um radiador de 240 milímetros. Aqui a gente coloca normalmente na parte de trás do gabinete, correto? A gente encaixa aqui e fica aqui o bloco preso. Aqui que vai entrar em contato com o processador, certinho? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Bem bacana, né? Quem já viu o H100 aí, tá vendo que é o bloco bem semelhante, um pouquinho menorzinho. Mais simples, né? Não tem aquela tecnologia de controle ali pelo computador, pelo USB. Aqui a gente vai ligar direto, cabe no CPU. Correto? Bloco bem... Bem bacana mesmo. Aqui já tá a bomba, né, pessoal? Ela fica aqui dentro. Já expliquei que isso aqui é um kitzinho selado, não tem manutenção, né? A não ser que você queira fazer um mod de abrir o seu watercooler, não tem manutenção. A bomba tá aqui, ela faz a água bater aqui no bloco, ela volta no radiador, né? Na hora que pega aqui no dissipador, ele vai fazer a dissipação do calor. Então, a água bate gelada, ela volta quente, entra no radiador, é refrigerada com a ajuda do cooler também. Volta geladinha e volta quente. Vem geladinho e volta quente. E é esse ciclo, certinho? É assim que... De um jeito bem básico. O watercooler funciona dessa maneira. Então, não tem muito mais o que falar aqui. Realmente era para mostrar para vocês. Já vem com pasta térmica pré-aplicada, né? Na verdade, é um adesivo térmico que tá aqui. Vocês estão vendo a base inteirinha de cobre. Certo? Pra quem nunca faltou aula de química num colégio, sabe que cobre é um ótimo condutor de energia. Ou seja, ele vai fazer a dissipação muito mais rápido que um metal diferente. Então, suma importância ter essa base inteirista, certo? De cobre. Não é só um contatinho no meio, mas ela inteirinha. O bloquizão tá aqui. Vocês estão vendo mais uma vez. Bem bonitão. Ficou show a parte, cara. Esse sisteminha de watercooler no computador. E se engana quem acha. Ah, é um watercooler de entrada. Tem um H100, tem outros modelos. Não. Ele é muito bom mesmo. E cumpre o papel dele de deixar as temperaturas lá embaixo. E segura legal aqui. Overclocks, assim... Razoavelmente fortes, assim. Sem problema algum. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o H60 da Corsair. Em breve a gente deve estar fazendo um teste com ele. Certinho? Mostrando pra vocês como que ele funciona, né? A potência dele. A gente deve fazer uma comparação com o cooler box da Intel, que muita gente pede. Pra ver como é grande o ganho usando um sistema desse aqui. Certinho, pessoal? Então, a gente também vai fazer o vídeo instalando aqui, com certeza. Então, esse aqui foi o H60 da Corsair. Sistema de watercooler selado da empresa. Então, um abraço pra todo mundo aí. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.